Direto da redação O governo do Rio de Janeiro e o governo federal acordaram ontem que o governo vai decretar uma GLO Garantia da Lei da Ordem durante a cúpula do G20 que vai acontecer agora em novembro na cidade do Rio de Janeiro Você acompanha as informações da reportagem do Vladimir Platonov O secretário estadual de segurança Vitor Santos confirmou que haverá uma operação de GLO durante o G20 Que acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro aqui no Rio de Janeiro reunindo dezenas de presidentes e chefes de estado A decretação da GLO que será em todo o município caberá ao presidente Lula dando poder de polícia às forças armadas O secretário nacional de segurança Mário Sarrubo disse que o Brasil organizará sem problemas o G20 Pois já tem experiência em grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas A reunião também tratou do apoio do governo federal para o Rio de Janeiro a fim de combater o crime organizado Uma das prioridades será sufocar financeiramente as quadrilhas Também está em pauta a retomada dos territórios hoje controlados pelo crime, pelo tráfico e pela milícia Mas além do uso da força policial a estratégia passará pelo fortalecimento econômico dessas comunidades Ou seja, é o estado se fazendo presente não só com a polícia mas também trazendo serviços e cidadania ÉM Konrad Toc Formula Via Ou seja, é um debate que tem o change ao seu driver de Minha Ou seja, é um debate que tem o governo federalwać naught ao seu momento em combateria Ou seja, então é um debate maisAn seriousness